Você sabe escolher um bom iogurte para o seu emagrecimento? Vou te mostrar quais são os melhores iogurtes que você pode ter na sua dieta e como escolher um bom. Bom, esse daqui é bom, dois ingredientes. Esse daqui também, dois ingredientes, leite e fermento. Agora, quando você vê assim, mel, não, corre, tá? Novamente, muito cuidado com o iogurte grego, porque todo mundo fica falando que é saudável, e realmente é. Mas a maioria das marcas brasileiras colocam aqui, ó, creme de leite, açúcar. E você vem falando assim, vou pegar esses. Tem amido, tem amido e tem até aveia, tá? E você tem que tomar muito cuidado, porque produtos da mesma marca passam a ter composições diferentes e te ligando, quer ver? Quando você pega esse, o Pro, ele tem amido e sucralose. Se você muda para esse de potinho, ainda continua tendo sucralose. E se você pega este daqui, natural, esse aqui é leite, fermento e probiótico. Muito melhor. Então hoje, quais são os meus preferidos? Esse e o Orgustão, um dos mais completos em probióticos, fantástico. O potinho do iogurte grego natural, somente o dele, se é legal. Gosto bastante dessa marca, mas tem que tomar cuidado, tem uns que tem açúcar, tem mel, tá? E pensando em paladar, cremosidade, não tem aquele gosto azedo, gosto muito desse. Dá para misturar o que quiser.